Simão, quando eu vim em sua casa, você não lavou meus pés, nem beijou ou untou minha cabeça com óleo. Ela lavou meus pés com suas lágrimas, e secou com seus cabelos, e os untou. Filha, seus pecados, e eu sei que são muitos, estão perdoados por causa da... ...